Pode continuar, pode continuar. Quero apresentar a minha banda, Os Bombásticos. E antes dizer que... Pode seguir. Além da alegria de tocar aqui, nessa noite, esse lugar aqui, o Circo Voador, além da importância histórica que ele tem, tem para mim uma particularidade, para mim, muito importante. Foi aqui que eu conheci o compositor Sérgio Sampaio, há 19 anos atrás, numa noite fria, de junho. Eu encontrei com ele aqui, me aproximei, tomamos uns goles e conversamos, tinha um bar, era diferente aqui, tinha um bar lá em cima, tomamos uma cerveja e tal. Então foi muito simbólico para mim voltar agora aqui a tocar nessa noite para vocês. Obrigado pelo calor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu tava triste, tristinho, Mas sem graça que eu é top moda, magrela na passarela. Eu tava só, sozinho, é solitário que um paulistano, um canastronora que caipano. Tava mais bobo que banda de rock, um palhaço do circo do Astor. Mas ontem recebi um telegrama, Caralho do Cigaracadu ou da Rabana, Dizendo nego, se tá sempre feliz, Porque não tem alguém que diz, E mãe que te ama, E mãe que te ama, E mãe que te ama, E mãe que me tu te ama, Canta que te ama, Por isso outro, Acontei com a vontade, Danado, Manda por isso, Algaracado, De bater na porta, Do vizinho e desejar, Bom dia, Me beijar, Do vídeo da padaria, Do vídeo da turma, O raio da turma, Da turma, A faca de banal, E manda cões ao delegado, De bater na porta, Do vizinho e desejar, Bom dia, Me beijar, Do vídeo da padaria, Mama, Oh mama, Oh mama, Quero ser seu, Quero ser seu, Quero ser seu, Quero ser seu papai, Mama, Oh mama, Oh mama, Quero ser seu, Quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu papai Tava triste Mas sem graça via top model, magrando na passarela Eu tava só Mais solitário que um paulistano E um vilão de filme mexicano Tava mais bobo que banda de rock E um palhaço do circo em Rostock Mas ontem Bola pra amar Sendo nego, sinta-se feliz Por quê? Quem muito te ama, quem tanto te ama Quem muito, muito te ama, quem tanto te ama Por isso hoje eu acordei com uma vontade danada Que manda flores ao delegado De bater na porta do vizinho e desejar Bom dia, te beijar o custo do curso da padaria Hoje eu acordei com uma vontade danada Me dê a mão Me dê a mão e vamos sair pra ver o sol Quero seranov Quero ser seu papai Papá, ô papá, ô papá Quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu papá Mamá, 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 mamá Ô papá, mamá, mamá, mamá Quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu papá Mamá, 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 mamá Ô papá, mamá, mamá, mamá Quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu papá Não estou disposto A esquecer seu rosto Que vez E acho que é tão normal Dizem que sou louco Por eu ter um gosto assim Mais tarde quem não gosta de mim As aparências enganam Aos que odeiam e aos que amam Porque o amor e o ódio Se irmanam Na geleira das paixões Minha jangada vai sair Me transformar Vou trabalhar Meu bem querer Se Deus quiser Me dê a mão Vamos sair Pra ver o sol Me dê a mão Toda a mão Amém Nem